Carnaval SESC 2011 O sol saiu bonito E todo mundo vai querer aproveitar Brincar, pular, dançar e se agarrar Mas na hora do bem bom Não se esqueça de usar A camisinha e o protetor solar Mas que calor A praia eu vou Mas vou levando o protetor lá na sacola Vou tomar banho quente e também vou jogar bola Mas que calor A praia eu vou O sol saiu bonito E todo mundo vai querer aproveitar Brincar, pular, dançar e se agarrar Mas na hora do bem bom Carnaval de compromisso Mas cuidando que a renda era do vício Cuidado com a seringa e coloque a camisinha moderando na garrafa e na latinha Chegou, chegou O SESC a mais de mil A turma da saúde aqui não dorme no ponto Não, 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 não dá pra morrer no ponto Não, não dá pra morrer no ponto O carnaval sem compromisso Nós cuidamos para exagerar o vício Ligamos com a seringa e coloca a camisinha Moderando uma garrafa e na latinha Chegou, chegou, desceca mais de mil A turma da saúde já que não come no ponto Não, 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 não Para moderar e ninguém fica tonto Chegou, chegou, desceca mais de mil A turma da saúde já que não come no ponto Não, 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 não Para moderar e ninguém fica tonto O carnaval sem compromisso Mas cuidamos para exagerar o vício Cuidado com a seringa e coloque a camisinha Moderando na garrafa e na latinha chegou É isso aí, o restaurante Sabor Caseiro Fica na Vasco da Gama, no Montese E faz parte da rede Sesc de restaurantes Que apoia a boa alimentação É claro, os nutricionistas deixam tudo por beleza Pra que você coma um gosto com certeza No Montese, na Vasco da Gama, você tem sabor caseiro E vamos com o Sesc Carnaval 2011 E nós queremos é a festa! Na Vasco da Gama, convidamos ao povo inteiro Pra proteger a quem se ama Em cima do palco nós temos que, senhor Ele quer o diabo na vida da gente Mas não escute o que ele diz, não senhor Faça o Carnaval mais contente E a vida é maravilhosa É senha De encantos mil Com o Sesc, Sesc Saúde 2011 Nesse momento, se dirigir o pessoal Está entrando nas lojas Para poder participar Para o Paraná É um futebol, é um futebol Um futebol, mas as pessoas estão rolando E acabam perdendo o feriado Aí bem, não está ganhando Mas o resto de trabalho Eli em pé Vai acabar em quatro dias E vocês possam cultivar o carnaval com saúde, tá bom? É, o suco de frutas jamais é refrigerante. Previna-se no carnaval 2011 com a sua saúde em dia. É saúde prioridade, cuidando dentro da realidade. A equipe do carnaval SESC 2011 cai na folia com a sua saúde em dia. É o lema desse carnaval que o SESC, junto com a equipe da saúde, está indo às ruas da capital Alencarina e também da região metropolitana. Hoje aqui no Monteste, nesse momento, na avenida Gomes de Matos, passando pertinho ali. Eles estão entrando na loja Girão, eles estão passando na Girão. E é muita emoção. Carnaval 2011, SESC com você. Prevenção e saúde é tudo que a gente quer ver. Presta atenção à nossa sugestão, à nossa sugestão. Vamos ver se o nosso lado aqui não vai ter lá na frente. Preste atenção, faça prevenção, faça prevenção. No carnaval, que industração. É a turma da saúde do SESC passando aqui em frente. Chegando em frente, aqui na Calcão Ribeira de Arzinha, estamos aí. Vamos viajar no barco, todos os companheiros integrais, tá bom? Olha, 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 olha aqui no carnaval, você tem que se cuidar. Esse também é um conselho do SESC, uma dica do SESC. Não dorme no ponto, não, não, jamais dorme no ponto. Para a Monteirada e ninguém fica tonto. Um carnaval sem compromisso. Mais coitando para o SESC, uma dica do SESC, uma dica do SESC, uma dica do SESC, uma dica do SESC. Mais de mil, a turma da saúde, aqui não dorme no ponto. Não, não, jamais dorme no ponto. Para a Monteirada e ninguém fica tonto. Um carnaval sem compromisso. Mais coitando para a exagerada do vício. Bom, tá, a última caixa da reserva aqui. Nós estamos na Michael Lins, nós estamos na Michael Lins da Avenida. Vamos lá. Eu vou fazer uma foto com ela. 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 Eu vou fazer uma foto com ela.